Dois homens foram presos depois de roubarem um ex-delegado-geral da Polícia Civil em Praia Grande, no litoral paulista. Neste vídeo, gravado por um morador da região, dá pra ver o momento que o ex-delegado e a esposa são rendidos pelos criminosos que estavam em uma motocicleta. Um deles chega a apontar a arma para a cabeça do ex-policial. A dupla conseguiu pegar os cartões, joias, celular e a carteira do ex-delegado. As vítimas não reagiram. Menos de uma hora depois, os assaltantes foram presos.